Eu fico vendo um deputado aqui falar de terrorismo. Eu pergunto, deputados, respondam. O que houve no dia 24 de dezembro? George Washington, com mais dois comparsas que participavam do acampamento, tentando explodir o aeroporto de Brasília. Isso não é terrorismo? O que os senhores fizeram no dia da diplomação do presidente Lula? Quando depredaram Brasília? O que vocês fizeram no dia 8 de janeiro? Invadiu o Supremo Tribunal Federal? Esse congresso? O Palácio do Planalto? Isso não é terrorismo? Me falem do dia 24 de dezembro à noite de Natal. Milhares de civis podiam ter sido mortos se aquilo tivesse acontecido. Agora, enquanto eles estão perdidos, a gente trabalha. É isso, essa é a diferença do Lula. Ele governa para o povo. Não fica só com bravatas como essa turma do Bolsonaro. Só para concluir, eu estou vendo aqui uma deputada, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vestes da eleição. Isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe explodir bomba, explodir bomba é terrorismo. Essa é a verdade, essa é a verdade, isso é terrorismo, é terrorismo, a senhora é uma terrorista, a senhora é uma terrorista. Você não é homem de dizer isso, não. Muito obrigada, deputada Carla Zambelli. Obrigada, presidente. É interessante que, primeiro, esse pessoal da esquerda não tem coragem de falar e depois ficar no plenário, né? Fala e sai correndo. Quer dizer, é um homem que não consegue honrar nem o que tem no meio das pernas. Em segundo lugar, dizer que... Então depois a gente conversa, tá? Não vai me interromper, não. Agora, vamos dizer por que você me interrompeu daquele jeito. Vamos dizer por que você falou de mim daquele jeito? Porque eu te perguntei se o Hamas era terrorista e você não foi homem o suficiente de dizer que o Hamas é terrorista. Sabe por quê? Porque você e o terrorismo andam assim, ó. Você, o terrorista, a lista de Odebrecht. Lindinho, lindinho, querido lindinho. Vocês, a lista de Odebrecht e o terrorismo andam de mãos dadas. O seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo. É interessante que durante todo esse dia de hoje, eu estou com 11 familiares em Israel. 11 familiares, Josiel. Meus em Israel. Eu tenho tios que estão dentro de um quarto de aço blindado, porque estão caindo bombas ao redor do local onde eles estão. Então, sinceramente, eu não estou preocupada se algum sem vergonha, vagabundo, aponta o dedo para mim para falar da minha forma de ser. E, principalmente, os machões que têm lista na Odebrecht chamado de lindinho. Esse tipo de gente não me preocupa. O que me preocupa é o povo daqui do Brasil ficar tão enganado com essas pessoas que, simplesmente, não têm coragem de dizer que Hamas é terrorista, que Hezbollah, que agora está atacando no norte do Israel, também é terrorista. Estou com dezenas de pedidos no nosso gabinete de pessoas que foram lá passar férias em Israel, brasileiros que foram passar férias em Israel, Adriana, e que, simplesmente, não conseguem voltar para cá para o Brasil porque seus voos foram cancelados. Uma senhora com tumor que precisa ser operada. Um outro senhor que toma remédio controlado e que não tem mais para vender em Israel. Ele não tem receita em Israel. Precisa voltar urgente por causa do remédio controlado dele. Tem uma criança de três meses de idade que os pais estão desesperados para voltar para o Brasil porque a região dele está sendo bombardeada, mas o menino de três meses não tem ainda o passaporte para poder voltar. E já estamos resolvendo isso com a assessoria parlamentar do Itamaraty para que essas pessoas possam voltar. É para isso que a gente está trabalhando aqui. Não é para subir em tribuna e ficar falando barbárie, não. É para subir aqui na tribuna e falar a verdade. Que o grupo Hamas é terrorista. Que quem apoia o Hamas é terrorista. Que a Venezuela acabou de declarar apoio ao Hamas. E esse pessoal aqui não entende que Venezuela e terrorismo estão conectados. Recebem aqui o Maduro com honras de chefe de Estado. Esse pessoal não tem coragem de dizer isso, Mário Frias. Agora, tem coragem de vir aqui e levantar o dedo para uma deputada, inclusive de uma forma muito machista, contando mentira sobre um episódio. Então, não me venha falar barbáries. E lava sua boca com sabão antes de falar de mim. Próximo inscrito, deputado Reinold Stefani. Gente, silêncio, por favor. Daqui a pouco a gente restabelece a ordem. Eu vou continuar a lista. Então, assim, vamos restabelecer a ordem no plenário. Deputado Reinold Stefani. Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Deputado Charles Fernandes. Deputada professora Luciene Cavalcante. Deputada Professora Luciene Cavalcante. Obrigado.